Quase 2 milhões de brasileiros sem direito à infância. São crianças, mas estão trabalhando, segundo pesquisa do IBGE. Ministra do Supremo nega eliminar a estudante que pediu autorização para fazer aborto. Grávida desaparece na Baixada Fluminense às vésperas de dar à luz. Exclusivo, novas imagens do assassinato do empresário conhecido como DRAC, ídolo do Bicicross em São Paulo. Agentes penitenciários são denunciados por torturar presos em Goiânia. A Polícia Federal laxa indícios de que o senador Aécio Neves usou celulares de laranjas para ligações sigilosas. Ministro da Casa Civil diz que tucanos já estão fora da base governista. O PSDB não está mais na base do governo. Croata, condenado por crimes de guerra, morre depois de tomar veneno em tribunal. As homenagens às vítimas da tragédia da Chapecoense. O estádio da Ponte Preta é interditado por causa da invasão da torcida no jogo contra o Vitória. O Palmeiras apresenta o novo treinador, Roger Machado. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha invadiu um condomínio de luxo no Guarujá, em São Paulo, e fez um arrastão. Funcionários foram mantidos reféns e ameaçados de morte. 49 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul, suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que vendia fuzis e metralhadoras por aplicativo de celular. Escutas telefônicas revelaram que os criminosos negociavam as armas de dentro dos presídios. Veja instantes. Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda inferior a um salário mínimo. Troca de tiros entre policial e bandidos deixa dois mortos e leva pânico ao centro de São Paulo. Você vai ver já, já. Um assaltante e um morador de rua morreram numa tentativa de assalto, hoje, na hora do almoço, no centro de São Paulo. Os suspeitos fugiam de uma galeria de lojas quando um policial reagiu e começou o tiroteio. Às vésperas de dar à luz, uma grávida de 19 anos desapareceu na Baixada Fluminense. Dias antes, a jovem recebeu uma ameaça. O Ministério Público de Goiás investiga uma denúncia de tortura de presos no maior complexo penitenciário do Estado. As agressões foram gravadas. O superintendente e o coordenador de operações do presídio estão afastados. O Tribunal Regional Eleitoral concedeu, agora há pouco, habeas corpus parcial para a ex-governadora Rosinha Garotinho. Ela vai para a casa que tem em Campos, no Estado do Rio, mas terá que usar tornozeleira eletrônica, não poderá sair à noite e nem deixar o município. O pedido de cancelamento da prisão preventiva de Antônio Garotinho foi negado. A Polícia do Rio fez hoje uma perícia na cela, onde Garotinho disse ter sido agredido. Um relatório da Polícia Federal apontou indícios de que o senador Aécio Neves usava dois celulares, supostamente registrados em nome de laranjas, para fazer ligações secretas, sem ser rastreado. Os aparelhos foram encontrados em maio deste ano, no apartamento de Aécio, no Rio de Janeiro. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O SBT vai transmitir o Carnaval de Salvador pelo oitavo ano seguido. E a seguir, o dia de homenagens às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense, que completa um ano. E baixas exclusivas mostram o momento do assassinato de um dos mais respeitados nomes do Bicicross no Brasil. Você vai ver já, já. Exclusivo. O SBT Brasil conseguiu novas imagens do assassinato de um dos principais nomes do BMX no Brasil, modalidade mais radical do ciclismo. O crime foi no centro da cidade de São Paulo. A polícia suspeita de execução e já tem um retrato falado do assassino. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de uma mulher para interromper a gravidez. A estudante de direito, já a mãe de dois filhos, alega que não tem condições financeiras para cuidar da criança. Um dos responsáveis pelo genocídio, que deixou mais de 8 mil muçulmanos mortos na Guerra da Bósnia, na década de 90, cometeu suicídio hoje durante o julgamento. O croata Slobodan Praujar, que tomou veneno ao ouvir a sua condenação. O ex-procurador da República, Marcelo Miller, disse hoje que fez uma lambança ao participar da negociação do acordo de delação premiada da JBS. Miller negou que tenha orientado o empresário Joesley Batista a gravar o presidente Michel Temer. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que o PSDB está fora da base de apoio do governo Michel Temer. Mas o governo ainda conta com os tucanos para aprovar a reforma da Previdência. O milhão e oitocentas mil crianças e adolescentes trabalham no Brasil. O dado é de uma pesquisa do IBGE que foi divulgada hoje. O Supremo Tribunal Federal proibiu em todo o país a extração, industrialização e comercialização do amianto por ser cancerígeno. Para os ministros, é inconstitucional o artigo da Lei Federal que permitia o uso do amianto na construção civil. O amianto é usado na fabricação de telhas e também de caixas d'água. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi duramente criticado depois de retweetar vídeos de extrema-direita. A Coreia do Norte anunciou hoje que foi bem-sucedido o lançamento do novo modelo de míssel intercontinental, a arma mais potente já testada até agora pelo país e que, a partir de agora, pode atingir qualquer parte dos Estados Unidos. A estação mais chuvosa do ano está chegando e é exatamente nesse período que a maior cidade do país costuma ficar debaixo d'água. E hoje a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado anunciaram um plano para combater as enchentes. O problema é que só duas obras estarão prontas até o final do verão. O centro-sul do país deve receber volumes bem elevados com risco até de queda de granizo. Dois sistemas provocam os temporais. Uma área de baixa pressão que se formou no Paraguai e uma de alta pressão que carrega os ventos do mar em direção ao continente. O resultado são temporais em toda a área escura do mapa. Choveu forte ontem na Grande Vitória. Em Cariacica, nessa escola estadual que passa por obras, a água jorrava pelo teto. As aulas tiveram que ser suspensas. Nesta quinta-feira, faz 34 graus em Belém e 26 no Rio. Em Brasília, o novembro termina com chuva e temperatura amena. Na capital paulista, a chuva deve ser fraca, mas frequente nos próximos dias, com máxima de 25 graus. Futebol. Palmeiras apresentou hoje o técnico Roger Machado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva interditou o estádio da Ponte Preta em Campinas por tempo indeterminado. A Chapecoense entrou com uma ação na Justiça Brasileira contra a seguradora da Companhia Aérea Lamia e órgãos do governo boliviano. O clube requer as indenizações pela tragédia com o avião do clube há um ano. Hoje, o dia foi de homenagens aos 71 mortos no acidente. Grêmio e Lanús decidem hoje na Argentina quem será o campeão da Libertadores da América. O time brasileiro busca o tricampeonato. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.